Pessoal, no dia de hoje, eu vou ensinar vocês a acender uma fogueira, a moda antiga, utilizando fósforos e muito galho. Então, depois de acendido a fogueira, irei mostrar a vocês como fazer uma comida, uma comida muito boa. Então, fique comigo e vamos até a fogueira 3. E para concluir a montagem de nossa fogueira, o poderoso fogo, olha só o tamanho e o poder, faz isso não vai queimar a câmera. Contemplem o fogo e todo o seu poder. Chima a câmera. Então bora, tá com a fogueira, essa bagaça. As etapas são bem simples. Agaixe. Novamente, pegue o contemplado poderoso fósforo. Temos que pegar munições. Não, sei não. Por que não? Temos que pegar munições. Mas é burro, hein? É. Vinda. Olha o fogo. Mais munições. Tá caindo. Muita mais munição. Muita mais munição. Vai munição. Vai. Agora nós pegaremos nossa latinha e daremos uma pequena limpada, hein? Dentro é fogo. Pega. Oh, deu certo. Precisamos de gravetos. Isso. Broto de bambu. Também conhecido como palmilho. Nós pegamos as folhas. Após ter tirado a casca, nosso broto de bambu, uma faca é necessária. Algum tipo de panela, ou em cimento de alumínio, ou qualquer outra coisa. Agora nós pegamos nosso brotinho de bambu. Rápido. Cortando em rodelas. E agora a gente taca. Agora a gente vai respirar. A gente só tem que tirar esse toquinho aqui que nós temos aqui. A dobra do bambu. Isso aqui. O fogo. Pesamos galho. Pesamos galho. Ele é o pau que ele está coordenando. Mas não. Não pode. Não, esse não, 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 não. Garra. Temos que pegar mais folhas. Tiveram de um pequeno contratempo. O céu já está bem escuro. Pelo menos não dá para perceber mais se está. Já está ficando tarde já. Conseguimos achar mais uma renda de combustível. Nossa, que caramba. Estou louco, velho. O pai e o meu irmão estão jogando futebol ali. Nosso prato principal está ali. O nosso peso está pegando aqui. Nós não conseguimos cozinhá-lo direito. Então, iremos colocar ali. Enquanto vai cozinhando ali. E nós iremos colocar mais combustível na fogueira até ficar pronto. Depois está aqui o nosso jantar. Ali. O cheiro está muito bom. Então, nós iremos, deixaremos ali cozinhando por um tempinho. E logo, logo eu trago para vocês com ele já pronto. Eu vou até dar uma ajeitadinha nele ali. Colocar ele mais ali para o centro. Na brasa. Mano, o cheiro daqui está muito bom. Então, quando estiver pronto, eu volto com vocês, pessoal. Até daqui a pouco. Galera. Está muito bom. Muito bom, mas a gente vai deixar ele cozinhando mais um pouquinho. E é isso, galera. Muito bom. A prova é muito bom. Deixe seu like embaixo. Oh, eu sou um miau prasso. Um. 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 Um.